O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, avançou no cerco contra pessoas que usam documentos falsos, inclusive para dar aulas em Linhares, Rio Bananal, além de outros municípios do norte do Estado. Uma primeira lista com nomes de 915 pessoas que receberam diploma de graduação de forma irregular foi encaminhada à Prefeitura de Rio Bananal. A lista foi obtida pelo MP após colaboração premiada, envolvendo investigados nas duas fases da Operação Mestre Oculto. Outras prefeituras capixabas e a Secretaria de Estado da Educação também vão receber a lista com nomes de pessoas que usaram desse esquema fraudulento para conseguir diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres a professores, sem a necessidade de comparecimento às salas de aulas. O MP está levantando os dados para saber quantos professores estão ou estiveram em sala de aula de forma indevida. Em relação ao município de Rio Bananal, por onde a investigação começou, o Ministério Público quer saber quais professores apresentaram documentos falsos para dar aulas. Caso os nomes sejam confirmados pela administração municipal, as pessoas envolvidas responderão na Justiça por uso de documentos falsos e estão sujeitas a punições administrativas. A princípio, nós já temos uma lista considerável de professores graduados que não tiveram aulas ou tiveram parcas aulas simuladas e estão em sala de aula. Esses nomes vão ser remetidos a cada prefeitura específica, a Secretaria de Estado dizendo o roteiro da ilegalidade e vamos solicitar que quem usou esse documento ou está usando seja remetido para o Ministério Público para aí se responsabilizar de forma administrativa e de forma criminal quem está usando indevidamente, se fingindo, se passando para o professor, sem ter graduação do professor. Até agora, as diferentes fases das investigações em curso apontam que mais de 1.100 diplomas só de graduação na área do magistério foram obtidos de forma fraudulenta na região do norte do Estado do Espírito Santo. As investigações envolvendo as duas fases da Mestre e Oculto avançaram e se desdobraram nas operações História e Viúva Negra, também deflagradas pelo MP. Donos de instituições de ensino localizadas no norte foram presos, além de pessoas ligadas ao esquema fraudulento. Mas desde já, o levantamento em campo já se demonstrou, se comprovou aquilo que o Ministério Público buscou. Está certo? Então, esse trabalho foi o trabalho mais rápido, porque agora que a gente já sabe como o esquema funciona, é mais fácil você chegar à ilustitude em si. A gente acaba tendo uma facilidade na investigação. Então, foi uma investigação que começou há 15 dias atrás e já está concluída em relação a este instituto específico.